Olá, seja muito bem-vindo ao programa Palavra de Fé. Tenha sempre em mãos a Palavra do Senhor. Estude a Bíblia, só assim você terá um coração cheio dela. Reflita comigo o trecho da Bíblia que se encontra em o livro de Hebreus, capítulo 4, verso 12, que diz assim, Como nós acabamos de falar, é muito importante você ter essa Palavra de Deus no seu coração. O trecho já começa dizendo, pois a Palavra de Deus é viva e eficaz. Qual a importância de nós termos, então, a Palavra de Deus em nossos corações? Primeiro que ela é viva, não é uma Palavra morta. É uma Palavra que vai falar com você todos os dias e vai trazer novidade, renovo na sua vida e muito mais que isso, renovar sua mente, como diz o Romanos, capítulo 12. Então, por isso, nós devemos, então, meditar na Palavra de Deus de dia e de noite para que possamos ter essa renovação da Palavra de Deus. Depois disso, que ela é viva e eficaz. Então, ela produz um efeito na nossa alma, ela produz um efeito no nosso espírito, ela produz um efeito em nosso coração. Ela é eficaz. Então, ela é eficaz para produzir aquilo para o qual ela foi determinada, aquilo para o qual ela foi enviada para tratar em nossos corações. Por isso, devemos ter sempre em mente a Palavra do Senhor, ter em nossos corações também a Palavra do Senhor e ela é eficaz para julgar as intenções do nosso coração. A Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. Então, devemos sempre balizar, basear a nossa vontade, os nossos pensamentos em cima da Palavra do Senhor. Então, não deixe de buscar, não deixe de ler. E se você perdeu fome e sede da Palavra de Deus, peça a Deus colocar esse desejo no seu coração. Porque se você não tem esse desejo ardente de buscar a Palavra de Deus, você se torna uma pessoa totalmente vulnerável no mundo espiritual. Assim como você tem que alimentar o seu corpo físico com esse alimento material, de igual forma também, você precisa alimentar o seu espírito para que você possa andar de vitória em vitória no mundo espiritual. Então, guarde a Palavra de Deus no seu coração, porque a Palavra de Deus é viva e eficaz e ela é boa para renovar e para trazer um renovo sobre as nossas vidas. Amém? Vamos orar então? Então, Pai, obrigado pela Tua Palavra, como diz, que é viva e eficaz, Pai amado. Ela é viva e eficaz. Ela produz vida em nossos corações e eficaz para produzir transformação, para produzir renovo, Pai amado, em nossas vidas. Então, coloque sede e fome da Tua Palavra em nossos corações. E não permita que o inimigo venha roubar a semente que está sendo plantada a cada dia em nossos corações, principalmente nesse dia, nas pessoas ou no coração das pessoas que ouviram essa Palavra no dia de hoje. Nós abençoamos essas vidas no nome de Jesus. Amém? Amém? E amém? Essa mensagem tocou o seu coração? Então, nos mande um e-mail contando como você foi impactado. Anota aí o telefone que aparece na tela. Queremos orar por você. Estamos prontos para te ouvir. Anota também o endereço da Igreja Batista da Lagoinha do Bairro Castelo. Será um grande prazer ter você conosco. Confira a programação dos cultos por meio do Instagram Lagoinha Castelo. Se você quiser assistir novamente essa mensagem, não deixe de acessar o canal da Rede Super no YouTube. Obrigado pela companhia. Até o próximo programa, se assim Deus nos permitir. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super. Inspirando você.